Chamath Karsandhu, da Sony Sports Network, em Índia, estávamos com o campeão de pesquisa light, heavyweight do UFC. Ele derrotou o Jamal Hill na primeira round, via knockout. E, Alex, primeiro de tudo, parabéns. O que é que se sente para ganhar na forma que você fez com uma carta histórica do UFC 300? Estou aqui com um campeão meio pesado do UFC, defendendo o cinturão agora. O que significa para você defender esse cinturão e ganhar de knockout em um evento tão histórico como esse? Bom, significa muito. Todo mundo sabe da grandeza do UFC e desse card, UFC 300. Foi muito especial. Eu não assisti as lutas, mas me falaram que o evento foi um show. No geral, foi um show. Ainda mais eu fechando com chave de ouro, um belo knockout. Estou muito feliz. Todo mundo sabe o quão grande é o UFC. Todo mundo sabe o quão grande foi esse evento. Eu ouvi que foi um grande evento em geral. E, para mim, é só o chão e o chão para ganhar por knockout no meio. E, para mim, é só o chão. Jamal Hill disse muitas coisas nos últimos dias, em relação a essa luta. Em algum momento, foi isso pessoal para você? Jamal Hill falou muita coisa esses últimos dias. Algum momento virou pessoal para você? Não, pessoal. Passou, né? Não tenho mais o que falar, mas eu só achei um pouco desrespeitoso o que ele fez na coletiva de imprensa. E, pô, eu falei, se me respeito, eu respeito. Se não me respeito, também não vou respeitar. E foi o que eu fiz, pô, ali com aquele meme que viraliza, né? Quando o cara fala umas besteiras e a gente faz uma brincadeira ali. Foi o que eu fiz e, pô, tá feito. Nada pessoal, mas eu acho que ele foi um pouco desrespeitoso nos últimos dias. Sabe o que eu quero dizer? Especialmente no press conference e no Wings. Então, depois do knockout, eu tive que fazer uma pequena meme que vai viral. E foi para ele, para ele. Sim, isso vai viral. De onde veio isso? Foi espontâneo? Você teve algo que planejou antes? Porque isso foi fenomenal em termos de celebrações de post-flight. Bom, isso em termos de celebração depois da luta foi fenomenal. Aquilo foi no que você já tinha pensado antes. De onde você tirou aquilo ali? Não, eu falei ontem. Eu comentei com o Plinio, com a galera. Eu falei, pô, eu vou, tipo, minha mente, pô, lutar os cinco rounds. Mas se acontecer um knockout ali, eu tiver a oportunidade, eu vou fazer isso. E estava tudo, tudo que eu faço é planejado. Tudo que eu faço é planejado. Tudo que ele faz é planejado. Na última noite, o dia antes, ele falou comigo e os caras. Ele falou, eu vou fazer cinco rounds, mas eu vou fazer isso. Na encarada ali, o Glover estava e, pô, quando o Jamal veio ali meio que encarando, veio meio que para cima ali, o Glover já entrou na frente, porque o Glover sabe. E a mesma coisa do meme, eu falei o que ia fazer. Pô, eu treino tudo. Se eu vou treinar uma gracinha, fazer alguma coisa, eu sempre treino, né, para uma encarada ali. Eu estou preparado, né, se o cara quiser fazer alguma coisa, eu já sei o que fazer. E, pô, eu sou assim, é tudo planejado. Bem, até mesmo nos wings, o que o Glover entrou no meio, tudo que eu falo antes, tudo que ele está falando, tudo que ele está falando. E mesmo nos memes, eu pensava muito sobre tudo que eu faço. Nós falamos antes, um pouco, há dois dias, sobre a ideia de que você estaria lutar no Brasil na UFC 301. Agora que você está passando essa luta com o Jamal Hill, como você se sente, e poderia virar rápido para lutar nessa luta? Você falou da possibilidade antes de lutar no UFC Rio e você ganha de knockout, Qual a probabilidade que você tem de estar no Serio? Bom, é grande, né? É uma coisa que eu quero, né? Eu falei que se tudo der certo, no meu ver, deu muito certo. Melhor do que o planejado e, pô, tô aí. Não, é grande, cara. Eu disse que se eu não fosse, tudo parece melhor do que o planejado. Então, eu estou aqui, o que eles fazem. E quem vai fazer sentido para você? Você foi impressionado pelo Júri Prohaska? Você gostaria de voltar com ele? E o que é o Mahomed Ankalev? Ele poderia ser outro oponente para você? Esses são os dois nomes que estão sendo colocados agora. E quem seria aí que estaria no seu pensamento aí para o Haskell, que defendeu, fez uma boa vitória hoje, ou o Mahomed Ankalev, que está na linha aí? Bom, para mim, não tem escolha. É quem a organização quiser colocar. Eu estou disposto. Não vou dar nome. É quem eles quiser colocar. Man, I don't choose opponents. I'm not gonna give no names, whoever they want to put. Would you like to become an interim heavyweight champion? No one's been a 3-weight champion in the UFC. Eu gostaria de se tornar campeão interino de peso pesado? Ninguém se tornou três divisões ainda. Bom, estou assim... Sou campeão, meio pesado. Quero defender o meu cinturão por várias vezes. Mas gostaria de fazer uma luta no peso pesado. Porque eu até tinha falado de uma outra defesa. Mas acho que tem que ter uma promoção para fazer isso. Acho que é um pouco mais difícil. Mas se for fazer isso também, estou disposto. Mas gostaria também de fazer uma luta no peso pesado. Eu gostaria de fazer uma luta no peso pesado. Eu gostaria de lutar de um heavyweight champion. Não sei se lutar contra o interim title da UFC seria algo interessante para a promoção. Em termos de construir a promoção, e tudo isso. Então, eu vou lutar de um heavyweight champion. Mas se lutar contra o interim title, eu também vou fazer isso. Obrigado, Alex. E só uma maneira para terminar a conversa e a entrevista. Chama. Chama. Chama.